Eu dei pra ela só uma pequena amostra como é que era a rotanda esses dias. Pegou carona comigo. E o piloto foi de lá, né? E o motorista mesmo foi o motor de rotanda. Sabe como é que fazia. Dá uma puxadinha só pra ela sentir como é que era. Eu não dei nem o filho na viatura. Nem o filho na viatura. Pior que tava no banco, né, atrás dele. Não, não tem nada não, não tem nada não. Não tinha sirene, não tinha nada. Eu dei a carona com o cara uma vez. Do bairro Água Branca até a Nova Gameleira. Esse cara pegou no puta que pariu, né, assim, né? No motorista arrancou a viatura e foi no patrulhamento, totózinho. Eu falei com o motorista, a pedida era a Vod. Tá suspensa aqui? Não, não tem nada. Tá com praia? Não. Só terminando. Aí escuta, senhor. Eu já tava, já, calejado, já, né? E, com a missão afinadinha, né? Eu virei pro piloto e falei assim, ô, Vod. O Viu votar na rua. Pública da primeira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico terminal. E, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Você quer relatar primeiro isso? Não, o que eu não preciso, porque já foi publicado. Não. Não, não fala nada, né? Não, já falou demais. A presidência nos termos do paráfio primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerada por aprovada. Solicito suas com inscrição. Ô, Vídeo, você vai ser relator aqui, viu? Eu já fui, já. Essa reunião se destina a apreciar a matéria que consta na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência informa o recebendo de ofício do senhor Vinícius Rodrigues de Oliveira Santos, diretor-geral do IPSM, publicada no Diário Legislativo, no dia 20 de novembro de 2019, que informa sobre os repassos de contribuições patronais e dos segurados e as devidas pelo Tesouro do Estado, que se encontram em atraso desde 2015. Passa-se a... A presidência informa... Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreenda discussão e votação de pareceres sobre proposições, sujeitos de apreciação do plenário. A presidência retira de pauta o projeto de lei 654-2019 por falta de pressupostos regimentais. Sobre a mesa... Sobre a mesa, requerimento do deputado Elie Grilo, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja retirado de pauta o PL 704-2015 por falta de pressupostos regimentais. Em votação, requerimento, senhoras deputadas, com aprova, permanece com 50. Projeto de lei 4813-2017, no segundo turno, de autoria do deputado Amarila Campos, que institui a política estadual de prevenção à criminalidade. A presidência avocou para si a relatoria da matéria e passa a emitir o seu parecer. De autoria do deputado Amarila Campos, o projeto de lei 4813-2017 pretende instituir a política estadual de segurança pública, estadual de prevenção social à criminalidade e foi distribuída às comissões de Constituição de Justiça e Segurança Pública. Provado em primeiro turno na forma substitutiva número 2, retorna agora o projeto a essa comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102, deciso 15, combinado com o artigo 88 do regimento interno. A redação do vencido segue anexa a esse parecer conforme determina o parágrafo primeiro do artigo 89 do instrumento regimental. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto no segundo turno, projeto de lei 4813-2017, na forma do substitutivo número 1 ao vencido no primeiro turno. Este é o nosso parecer. Em discussão, parecer. A presidência... Tem que encerrar a discussão primeiro? Não. A presidência deixa de receber com base no artigo 173, deciso 3, as propostas de emendas 1 a 3 da deputada Andréa de Jesus por já estarem incorporadas no parecer. Em certa discussão, em votação, parecer. Senhores deputados, com a prova, permaneça como 5º ano. Aprovado. Projeto de lei 700... Passa-se a segunda fase do Ordo DIC, compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam para a inserção do plenário. Sobre a mesma, o projeto de lei 897, em torno 1, de autoria do deputado professor Cleito, que declara de utilidade pública o Conselho Central de Política e Segurança Pública de Paracatu, o Central segue, com o sede do município de Paracatu. O relator da matéria, deputado Elie Grilo, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto... Encerra a discussão. Em votação, o projeto, pelo processo nominal. Como vota o deputado João Magalhães. Sim, presidente. Como vota o deputado Coronel Sandro. Sim, presidente. Esse presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o projeto de lei 897, de 2019. Sobre a mesa de requerimentos, 2.733, de 2019, do deputado Tiago Cota, e 2.735, da deputada Marília Campos, e 2.738, do deputado professor Elinil. Todos em turno único. Em votação, os requerimentos. Os deputados com a prova permanecem com 5 anos. Aprovado. Passa a presidência ao deputado João Magalhães, considerando requerimento de autoria desse deputado. Requerimento 2.865, de 2019, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, em turno único. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Retorno à presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Agradeço, deputado João Magalhães. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos demais colegas deputados se algum requerimento a ser apresentado nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoca os membros para a reunião extraordinária às 14h30, conforme a ata já publicada. Encerra, determina a maturidade e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos e quero aqui agradecer a presença do deputado Coronel Sandro, que possibilitou a composição do coro para a votação das matérias constantes na pauta. Agradeço a presença do deputado Coronel Sandro. Agradeço a presença do deputado Coronel Sandro. Agradeço a presença do deputado Coronel Sandro. Agradeço a presença do deputado Coronel Sandro.